Estou com meu irmão aqui com o Eduardo Oliveira, aqui na Marmita do Bem. Ele tem algumas palavras para falar aí. Boa tarde, gente. Eu quero dizer para você que eu estou me superando. Em meio a essa pandemia, eu estou conseguindo vencer muito. Consegui sair das ruas, estou trabalhando, correndo atrás, vendendo café na rua. E você que está em casa, você que está em qualquer lugar do mundo, não vai adiantar você reclamar e levantar a bandeira. O que vai adiantar é você. Se você tem a sua fé em coisas maiores do que nós aqui na terra, acredite primeiro nessa força maior em você. Lute. Eu estou conseguindo vencer. Você não estava nas drogas, você resolveu, olhou para Deus, para o céu, falou, vou vender café na rua. Estava fodido, se levantou. Seu bagulho de café está aqui. Dignidade, irmão. Dignidade de trabalho. E eu falo para todos os meus companheiros, quando eu passo aqui, eu falo, se você quer vencer, primeiro acredite em você. Porque se você acreditar em você, você vai vencer. E o que você diz para o negro racista, que tem muito por aí, que você diz só um recado breve? Eu não quero ser melhor nem pior que você, porque nós somos iguais. Se você cortar aqui, vai dar a mesma pele. Eu só quero que você entenda assim. Eu tenho pena de você, porque você precisa evoluir. Eu vim aqui para evoluir. Não para evoluir materialmente, mas para evoluir espiritualmente. Eu acredito nisso. Materialmente a gente quer ter. Precisa ter. Mas eu vim aqui para evoluir espiritualmente, é o que eu acredito. Um beijo no seu coração. Preto e branco, raça mista. É isso. Foda-se com os garcinhos.